ChatGPT, uma ferramenta que promete revolucionar o mercado de day trade, trade, bolsa de valores e seus investimentos. Segundo Elon Musk e também segundo Bill Gates, um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade, eles afirmaram que ChatGPT é extremamente inteligente e vai revolucionar todos os setores. Desde o setor de estratégias de marketing, estratégias de day trade, estratégias de mercado financeiro, qualquer tipo de ferramenta. Com isso, eu analisei por mais de um mês. Quando os dois chegaram a falar sobre isso, eu fui procurar mais a fundo e entender o que quer dizer ChatGPT, o que é esse tipo de estratégia que ele acabou desenvolvendo. Então eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje qual foi o resultado disso, como é que você coloca pra operar ele e o que ele vai te passar de informação pra você fazer o teu respectivo trade. Será que ele é lucrativo? Será que ele é uma farsa? Ou será que ele tá totalmente certo ou errado dentre as análises que ele faz dentro do mercado? Primeiro de tudo, o que eu fiz? Foi eu fazer um login, criar uma conta do ChatGPT. Eu fiz isso faz mais um mês. Mais um mês que eu tô testando vários tipos de estratégias, várias perguntas que eu faço pra ele e ele sempre me passa as informações pra colocar a estratégia e fazer o chamado backtest. Ou seja, testar nos últimos anos esse tipo de estratégia. Eu me chamo Norton e antes da gente começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curta, comente e ative o sininho pra você não perder nada que nós passamos aqui no canal da Wall Street. Vídeos todos os dias. Então, vamos aqui à nossa estratégia. Primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o ChatGPT, pela própria ferramenta deles. Será mesmo que essa estratégia, esse simples código que ele passou aqui, um código relativamente pequeno, tá? Será que esse simples código consegue ser uma estratégia vencedora? Todos esses anos que eu passei estudando no mercado, estudando, fazendo análises, estudando, fazendo operações, perdendo dinheiro, será mesmo que somente com esse tipo de estratégia, somente com o código que ele me passa, de graça, será mesmo que vai ser lucrativo? Eu vou mostrar pra vocês na prática, mostrar o resultado disso dentro do mercado e no final eu vou mostrar pra você, fique e acompanhe, qual foi o resultado final da estratégia, da soma dos últimos 40 anos, tá? E vou mostrar pra você qual foi o resultado de tudo isso, se valeu a pena. Se valeu a pena você abrir e fazer esse tipo de estratégia. Ou não se realmente, né? Existe um hack que você consegue simplesmente procurar e perguntar pra uma inteligência artificial se realmente isso é eficiente, tá? Então, esse tipo de estratégia, ele comenta aqui embaixo, inclusive, é utilizar uma estratégia de biblioteca, né? Utilizar uma média móvel simples e a gente vai conseguir ver que ele utiliza uma média móvel simples. Nesse caso, utilizando uma média móvel simples, é a média mais fácil que tem pra colocar, não é nem exponencial, tá? Então, a gente consegue observar até, inclusive, o Elon Musk, né? Comentou aqui, o chat GPT é assustador bom, não estão longe de uma inteligência artificial perigosamente forte, tá? E eu testei na Apple, utilizei as ações da Apple. Vou puxar um pouquinho mais pra baixo aqui. Isso aqui, pessoal. Esse aqui é o gráfico, tá? Das ações da Apple no gráfico diário. Observando isso, toda vez que ele mostra aqui, pessoal, pra gente aqui, ó, short entry, ou seja, entrar vendido. Short entry comprado. Short entry vendido. Ele passou duas estratégias. Eu vou testar as duas pra vocês verem qual que é a que mais procurou. Esse tipo de estratégia que eu mostrei pra vocês aqui agora, que eu tô mostrando, ela é focada no day trade, tá? São pressões day trade. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar esse gráfico diário, vou pegar no gráfico, por exemplo, de meia hora. No gráfico de meia hora. No gráfico de meia hora, ele consegue mostrar pra gente qual que foi a entrada dentro do mercado, dentro do mesmo dia no day trade. Então, nós temos aqui, nós temos já, pessoal, já de cara aqui, já temos um erro grande, já. Ele entrou vendido aqui. Depois entrou comprado aqui. Isso seria um stop relativamente significativo. Entrou comprado aqui na máxima. Aqui entrou comprado também. Entrou vendido também. Entrou vendido. Aqui entrou comprado. Aqui realmente teve um acerto, teve um movimento de alta. Então, a gente consegue observar que, dentro do mesmo dia, não parece que tá dando muito lucro, não. Mas vamos ver o resultado disso, somando vários dias e somando ver, realmente, qual que foi a estratégia, o que que foi mesmo. E analisando isso, conseguimos observar que, realmente, ele não tem uma assertividade. Pelo menos nos últimos dois dias, nos últimos dez dias, na verdade, hoje é dia 17. Ele não tem uma assertividade muito grande. Mas eu vou pegar o backtest. Vou pegar os últimos meses, os últimos anos, pra ver, realmente, se teve uma assertividade. Isso no longo prazo. Tá? Eu acabei testando aqui, também, no gráfico diário. Acredito que no gráfico diário, analisando essas últimas entradas aqui, ele tenha sido mais eficiente. Eu vou tirar esse indicador de volume aqui, pra não atrapalhar a gente aqui. Então, na verdade, ele entrou comprado aqui. Entrou vendido aqui também. Entrou vendido num ponto bacana. Entrou vendido aqui. Então, esses anos de experiência que a gente tem no mercado, aparentemente, é mais eficiente do que, propriamente dito, você procurar um chat, uma pessoa, um áudio de inteligência artificial, não é nenhuma pessoa, de passar uma estratégia, né, que você pode simplesmente seguir. Aqui, entrada comprada, na máxima. Aqui, deu uma entrada vendida. Short é venda, né, pessoal? Tá? Mas, sem mais delongas. Vamos testar e vamos ver qual foi o resultado disso nesses últimos anos. Eu vou testar duas estratégias. A estratégia, que é a estratégia número um. E vou testar a estratégia número dois. Aqui, agora, chegou o momento da verdade. Qual foi o resultado dessa estratégia nos últimos 40 anos, como se tivesse depositado um milhão de dólares? Se eu tivesse com um milhão de dólares, desde 1980, em 43 anos, qual foi o resultado disso? Vamos ver aqui, testa de estratégia, utilizando a plataforma aqui do TradingView, que dá pra testar a estratégia bem facilmente. Pessoal, foi um lucro de, mais ou menos, 9 mil dólares. Em 40 anos, com um milhão de dólares. Tá? Então, nós temos um drawdown de 4.450 dólares. Eu já vou explicar pra vocês o que é esse drawdown, tá? O que significa isso? Então, assim, é uma estratégia, pessoal, que rendeu 40% em 40 anos. Dá 1% ao ano. É uma rentabilidade extremamente baixa. Extremamente. O Warren Buffett, né? Um dos maiores donos, né? De várias empresas na Bolsa de Valores. Vários acionistas de várias empresas. É uma holding, né? Tem uma média de 20% a 23% ao ano. Esse aqui tem 1% ao ano. Então, vale mais a pena você não estudar nada. Comprar as ações. Comprar a empresa do Warren Buffett. O fundo do Warren Buffett e render. Até, inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso também. Tá? Então, eu vou fazer umas alterações pra ver se melhora aqui, pessoal. Vou fazer uma alteração das propriedades aqui. Então, nesse último mês, eu fiquei testando, mudando parâmetro, mudando ativo, mudando... Eu vou testar também nas criptomoedas. Eu vou mostrar pra vocês também na criptomoeda. Pra mostrar pra você, realmente, qual que é a eficiência disso. Então, capital inicial do milhão de dólares. Então, toda vez que eu entro no mercado, eu entro com 100 ações. E cada ação da Apple, hoje, se a gente verificar aqui, cada ação da Apple, tá custando mais ou menos 160 dólares. Tá? O que ainda está realmente longe ainda, né? Da nossa... do capital que a gente tem. Então, eu vou fazer uma alteração aqui. E eu vou colocar aqui por dólares. Por dólares. Eu vou colocar aqui uma ordem de mais ou menos, né? Dentro do mercado. E eu vou entrar com 500 dólares. Cada vez que eu entrar, eu vou entrar com 500 dólares. Ele fazendo o cálculo aqui, deu 4.122 dólares de lucro. A porcentagem é a mesma, só muda o tamanho do lote, né? Mas você vê, pessoal, que realmente é um pouco difícil de lidar com esse tipo de estratégia. Não é uma estratégia tão lucrativa. Porém, isso utilizando as ações da Apple. Vamos testar essa estratégia num outro ativo. Vamos testar, por exemplo, no Bitcoin. Vamos testar aqui no Bitcoin. No Bitcoin. Olha aqui, BTC. Ou a gente pode colocar também o BTC, o STT. Aqui, tá, pessoal? Vamos ver. BTC, o STT, dentro desse caso. Vamos verificar qual foi o resultado disso no longo prazo. Olha, já aparentemente, já parece ser melhor. Já teve uma porcentagem de 43%. Isso, pessoal, se a gente pegar aqui, ó, a gente consegue pegar o intervalo de tempo que ele fez o cálculo aqui, tá? A gente consegue pegar o intervalo de tempo. Se a gente pegar aqui em resumo do desempenho, ele mostra pra gente, pessoal, que, tá? Aqui, inclusive, tem um PL aberto. Tem uma operação que ele abriu só pra fazer um teste aqui, tá? Então, ele diz aqui, pessoal, o lucro bruto, o lucro líquido, né? E o prejuízo bruto, tá? Então, líquido, a gente tem aquele valor de 4 mil e poucos dólares que eu mostrei pra vocês ali. É 2 mil porque eu tô entrando com o Bitcoin, né? Mas, tem que sempre salientar que eu não coloquei a taxa de custo de operação. Eu não coloquei a taxa de corretora, a taxa da bolsa de valores. Então, você vê que esse valor é muito menor. Pelo menos 50% menor do que isso, tá? Então, se a gente pegar aqui também outras ferramentas aqui, ó, o resumo, né, pessoal? Nós temos, nesse tipo de operação, qual que é a taxa de acerto dele, né? Hoje, pessoal, a taxa de acerto dele, mais ou menos, mais ou menos, né? É em torno de 43% a taxa de acerto dele. Tá? Mas 43,42% a taxa de acerto. É uma taxa de acerto que mesmo, né, com a maioria dos três sendo perdedor, ele ainda é lucrativo. Porém, muito pouco lucrativo. Acá, vale mais a pena você botar numa renda fixa do que você botar e investir, né, nesse tipo de estratégia em renda variável com risco de não saber o resultado disso. Se você pegar aqui, pessoal, a calculadora CETIP. CETIP, pessoal, é a calculadora que a gente consegue ver qual que foi, né, nos últimos anos, qual que foi o resultado disso, tá? Qual foi o resultado da renda fixa nos últimos anos. Vamos pegar, por exemplo, desde 2000. Vou botar desde 2000, que vai ficar um pouco até mais fácil pra gente conseguir identificar. Vou pegar 23 anos ali, e a estratégia de achar TPGPT tem mais ou menos de 40 anos, eu vou mostrar pra você. Então, vou pegar desde janeiro, de 2000, primeiro de janeiro, até o dia de hoje, tá? Eu vou colocar lá os mesmos 1 milhão de dólares, 1 milhão de dólares, 1 milhão de reais, mais ou menos a proporção noção lá mesmo, tá? Aqui nós temos aqui três zeros. Calculando aqui, pessoal, eu vou até dar um zoom pra vocês, pra vocês verem melhor isso aqui, tá? Pessoal, nós teremos 13 milhões de reais botando em renda fixa. Teria 1.200% de retorno. Sendo que no chat de GPT, deu 40% em um dobro de tempo. Então, vendo esse tipo de estratégia, sendo o Bitcoin, sendo em ações, né? Vou mostrar pra vocês no índice SP500, ele acaba não sendo muito vantajoso. Então, qualquer pergunta que você faça aqui, ele vai te passar um código. Só que não necessariamente, obviamente, vai ser um código lucrativo. Então, vale muito mais a pena você ler, estudar, do que provavelmente dito procurar. Logicamente, né, pessoal? Uma ferramenta que tá começando agora, né? Uma ferramenta que tá iniciando dentro do mercado, tá? Mas vamos testar aqui um outro ativo, tá? Vamos testar um outro ativo. Vamos, por exemplo, pegar as ações de Petrobras. Vamos ver as ações de Petrobras aqui no mercado brasileiro. Se a gente pegar aqui o histórico disso, pessoal, tá? Nos últimos anos, a Petrobras deu 41%. Se a gente pegar aqui a data, qual que foi o período de tempo que a gente pegou, que é a visibilidade, estilo, deixa eu verificar aqui. A gente consegue localizar essa parte aqui. Deixa eu até aumentar o zoom pra vocês, tá? A lista de trades, tá? As propriedades. E essa aqui, pessoal, o range de data, ou seja, começou desde 2000 até o dia de hoje. Até o dia de hoje, desde 2000, foi o range de data. Ou seja, 23 anos a estratégia da Petrobras, tá? E deu um lucro de mais ou menos R$ 1.500, tá? Agora, vamos entender um pouco o que é o drawdown. O drawdown, pessoal, drawdown é a diferença entre a máxima que ele chegou e qual foi a maior queda que ele teve, tá? Então, a gente consegue observar que esse drawdown que tá no fundo aqui, que tá na cor roxa, a gente consegue observar que ele é muito significativo, né? Um drawdown, pessoal, de praticamente, que vai fazer com que ele quebre. Tudo que ele ganhou, praticamente, devolva. Então, você vê que o drawdown dele é muito significativo, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, o resumo do desempenho, drawdown máximo foi de R$ 500,00. Só que, se a gente analisar o lucro líquido, foi de R$ 1.500,00. Então, corresponde a 30% praticamente de todo lucro em uma única operação. Ele acabou perdendo, ou em várias operações, mas uma sequência negativa. Então, drawdown é uma sequência negativa entre a máxima e a mínima que ele chegou seguidos. Tá? Então, você vê que 30% é muita coisa. Mas é muita coisa. Tá? E você pode testar em qualquer estratégia. Eu vou deixar aqui o código que ele passou, deixar disponível pra vocês aqui. Lembrando, né, pessoal? Não existe estratégia infalível no mercado financeiro. Não existe. De jeito maneiro. Tá? Inclusive, testando um novo script, testando uma nova estratégia, que é propriamente dito, o próprio chat de IPT me passou. Só que ele fez utilizando as ações da Apple. Então, vamos seguir e vamos fazer com as ações da Apple também. Tá? Pra gente ver realmente como é a eficiência disso aqui. Eu vou clicar. Eu vou clicar pra abrir e adicionar ao gráfico essa nova estratégia. Tá? Que ele vai substituir a estratégia que nós já estávamos utilizando. Vou até apagar esse aqui. E eu vou clicar pra adicionar ao nosso gráfico essa nova estratégia. Tá? Eu vou clicar até pra salvar aqui. Pra fazer a nova estratégia. Cachate. GPT. GPT 3. Vou clicar ok. E vou clicar pra adicionar ao nosso gráfico. Pra fazer o teste utilizando, né? Todo esse tipo de estratégia dentro do mercado. E pesquisando mesmo. Pra entender o que quer dizer a estratégia deles, pessoal. Simplesmente, a estratégia do chat do GPT. Como é que funciona, pessoal? Você utiliza uma média móvel de 200 períodos. E outra média móvel de 50 períodos. No gráfico diário. Se a gente utilizar isso em qualquer mercado. Por exemplo, né? Se nós quisermos utilizar Nominix. Eu vou mostrar pra vocês aqui o exemplo aqui. Vou tirar esses indicadores aqui. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Indicadores. Média móvel. Uma média móvel de 200. E uma outra média móvel de 50. Ambas simples. Eu só vou mudar aqui a cor da 50. A gente consegue observar aqui. A cor fússia aqui. Nós conseguimos observar, pessoal. Quando tem um cruzamento, né? Pra alta. Ou seja. Quando a média móvel rosa fica pra cima. Cruza pra cima. Indica tendência de alta. Mas isso no gráfico diário. Pra day trade. Ele acabou mostrando praticamente a mesma estratégia. Só que são operações relativamente mais longas. Se você for fazer pra day trade. Aí eu vou usar o gráfico de 5 minutos. E a gente consegue observar que realmente, né? É uma estratégia muito simples. Tá? Só que a mesma tem uma operação mais longa. É uma operação relativamente mais longa. Então, eu tenho umas linhas aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Que eu tenho umas entradas aqui. Então, eu vou apagar essas linhas aqui. Então, você pode utilizar no profit. Você pode usar onde você quiser. Então, nós temos um cruzamento de alta aqui. Só que, às vezes, pessoal. Igual aqui, ó. Esse cruzamento de alta aqui. Só que quando ele cruzou. Cruzou aqui, ó. O mercado já tinha subido. Então, às vezes você perde o tempo da operação. São pra operações com tipo gráfico maior. 15 minutos. Por exemplo. Cruzou pra cima aqui. Né? Cruzou pra baixo. Depois aqui. É que demorou um pouquinho. Mas cruzou pra cima também. Demorou um pouquinho aqui também. O mercado subiu só um pouco. Tá? Então, são operações mais longas. Não são operações muito pra day trade. Então, eu recomendo vocês continuarem estudando. Analisando day trade. Várias estratégias. Porque não existe tanto grau. Tá? Não existe tanto grau. Não existe estratégia que vai te dar lucro nos últimos anos. Vocês viram. Mostrei pra vocês. Qual foi o resultado disso. Diretamente pelo chat deles. Tá? Vocês podem testar na plataforma de vocês. Pra vocês verem que eu não estou mentindo. E, realmente. É uma estratégia que é muito simples. Até porque tá se desenvolvendo essa ferramenta. Lógico. Tá no começo ainda. Pode ser que nos próximos meses. Ou nos próximos anos. Ela realmente passe a informação. Mas, eu vejo que. Se todo mundo tem a estratégia lucrativa. Ninguém vai querer fazer o contrário. Da estratégia. Pense comigo. Se você. Tá operando. E a estratégia do chat do GPT. Mostra que a estratégia de médias móveis de 20. Com a média móvel de 50. Com a média móvel de 200. É uma estratégia invencível. Ninguém vai operar contra esse tipo de estratégia. Consequentemente. Não vai ter estratégia. Então, não tem como. Então, eu recomendo o que? Você estude. 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 Sem parar. Inclusive, hoje. Véspera de carnaval. É o dia que eu não recomendo operar. Até porque eu, Norton. Tive uma perda significativa. Quem não viu. Tem o vídeo que eu falo aqui ontem. Sobre análise de trade. Que eu falo. Quanto eu perdi. E como que eu perdi nesse dia. Tá certo? Então, estudem. Analisem. Treinem o psicológico de vocês. Tenham o gerenciamento de risco. Porque não existe santo grau. Tá provado aqui pra vocês. Lógico. Depois do futuro, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre o chá do GPT. Mostrando se ele tiver uma nova estratégia. Tá certo? Muito obrigado. E até o próximo vídeo.